Eu reparei que ela reparou, houve muita gente até, eu reparei nessa pergunta que me faz, é verdade, reparei que pintou o cabelo e tirou-o de loiro para moreno, que acho que é um gesto que eu acho por acaso até bem feito, porque tem a ver com ganhar alguma credibilidade e tal, e as pessoas acham muito estranho. Uma vez eu comentei isto e eu vou explicar isto para algumas pessoas que não percebem. Na comunicação há várias armas, nós podemos ter os nossos pontos fracos e defendê-los e escondê-los. E não tem a ver com pontos fracos, tem a ver é que uma loira tem uma imagem e uma pessoa que não é loira tem outra imagem. É uma coisa que tem a ver com perceções e muitas vezes até com o campo do subliminar. Mas há uma coisa que é importante salientar, que é, nós podemos mudar muito mas a nossa personalidade não muda. E o problema aí tem a ver efetivamente que é assim, eu não tenho nada contra a Diretora de Comunicação de Sporting, não a conheço, nunca falei com ela pessoalmente, mas o que eu sei é que não tem muita experiência. Portanto, nós quando aceitamos ou não um convite temos que saber uma coisa que é fundamental, que é conhecer o princípio de Peter. Saber até onde podemos ir. E portanto, não sei se ela neste momento, ela com certeza gostou do convite. Acho que se muitas pessoas fossem convidadas para Diretores de Comunicação de Sporting, muitas pessoas aceitariam. Agora, o bom senso leva-nos a pensar primeiro assim, serei competente para esse lugar? Sim ou não? E eu acho, e passado estes nove meses, acho que infelizmente, e digo isto infelizmente, porque gostava muito que o Sporting tivesse uma boa Diretora de Comunicação ou um Diretor de Comunicação, infelizmente tenho de dizer que a imagem que está a ser dada não é boa e a incompetência é reconhecida tanto a nível dos adeptos como a nível dos profissionais com quem ela lida, que são os jornalistas.